A gente tá saindo do hotel agora, segundo dia, a gente tá indo pro Animal Kingdom, dá um oi aí, amor. Que sol maravilhoso. Isso aí. A gente acabou de entrar aqui na parte da Ásia, parece ser bem legal. A gente tá entrando na primeira atração agora, essa aqui molha muito e vamos lá, né? Vamos lá, né? Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. A CIDADE NO BRASIL A gente tá se enxugando agora, a gente foi o premiado da vez, a gente que se molhou muito, sempre tem um que se molha muito e foi a gente dessa vez, né amor? A gente tá no safári agora A CIDADE NO BRASIL 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 A gente saiu agora a pouco do Animal Kingdom, agora a gente tá indo na Universal, a gente não aguentou, a gente vai ter que adiantar umas montanhas russas aqui, né? A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Agora a gente vai na atração do Homem-Aranha, parece ser legal também, né amor? A CIDADE NO BRASIL 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 Eu tava com muito medo, porque eu achei que ia ser igual ao do Happy Hari Quando eu fui no do Happy Hari eu fiquei muito nervosa Eu não gostei, parecia que era, sabe? Falta de ar Eu não gostei Eu não gostei Eu não gostei Eu não gostei